Com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e amigos, o governo do estado de Rondônia realizou a passagem de comando da Polícia Militar e quem assume o comando-geral da Polícia é o coronel Regis Braguin. E você confere os principais detalhes no PMRO Notícias. O comandante-geral da Polícia Militar fala da importância e responsabilidade de assumir o comando-geral da Polícia Militar. A responsabilidade é muito grande, mas eu me sinto confiante porque eu conheço a tropa desde o seu primeiro portal, que é a Troas Praças Combatentes, aos oficiais combatentes. Estou convido que a gente vai fortalecer nossas ações, potencializar o poder que o policial tem nas ruas de servir e proteger, sempre com humildade, mas sempre com a energia que Deus espera de nós quando a gente vai para o futebol combate, sacrificando a própria vida se preciso for. O secretário de Segurança Pública acredita que a renovação do novo comando trará mais motivação para o empenho de novas operações no combate à criminalidade. O novo comando sempre é esperança, renovação. E é o que a gente espera, que esse reflexo dessa mudança, a sociedade sinta através da tropa, trabalhando na rua, através do comandante motivado junto com a tropa. É o que a gente espera e deseja e coloca sempre a SESDEC à disposição para que os resultados sejam os melhores possíveis. O governador do estado destaca o currículo do novo comandante da PM e acredita que toda a sua trajetória na corporação de soldado a coronel vai lhe dar condições de comandar com uma visão holística de todos os setores. O coronel Braguin, além de ele ser também operacional, porque foi comandante do GOPE, trabalhou na área operacional, trabalhou no tático e ele também tem as habilidades administrativas necessárias para poder conduzir a nossa corporação. Gostou da nossa reportagem? Acesse as nossas redes sociais e até a próxima!